Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Nem tudo é grano e pano Cê vence mais em seus maros Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau Aê estudante, satisfação certo Geral com a popo alto Geral com a popo alto Geral com a popo alto Geral, 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 geral Aê família, que a gente vai que se desconhece Isso aqui tá difícil Aê Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopie 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 Se tu ama essa cultura De improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Eu quero ver Eu quero ver Sangue Quero ver Eu quero ver Sangue E aí eu truto, calma Espera um pouco Calma e pensa no que vai falar Porque se é tem pra segundo Deixa que nós vai se virar Eu quero ver você vir me passar Bagulho é muito louco Eu quero ver quem vai me surprecar Nós trava Lá e volta do mesmo jeito Mostrando rima e conceito Se for pra sair daqui Eu entro e saio com respeito Bagulho é muito louco Não sei se você pega Aí vai de você Querer se respeitar Porque o bagulho é louco O respeito é você que se coloca Se você não respeita ninguém Ninguém vai te topar Bagulho é louco mesmo Eu vou desenvolvendo Se você brotar na minha reta Vai passar veneno Porque o bagulho é sério Se você que tá binado Menor do J Eu não sei que tá absorvendo É Eu tô logo absorvendo muita coisa Meu truta por isso Então você vai para essa vala Quer pagar agora valandrão Seu cuzão Que eu saiba Até gira Papagaio também fala Isso que eu vou logo te contando Essa aqui é a batalha Na na frente Você apenas é um chacota Por isso você é um idiota Eu não vou te prear Não é saber prear Você logo se capota Nunca entendeu como é que faz Essa aqui é a batalha Meu truta por isso Não tem a chuva Então a sua vida já tá bem turva A vida pro Ayrton Que tem logo na frente Mais uma curva Só que você não conseguiu ver Como é que faz Essa aqui é a batalha Por isso você é um cuzão No final eu sou o Ayrton Que ainda tá nesse céu Eu tô contra o Relâmpago Marquinhos Que é essa cova pistão É isso Palminha família Certo Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do menor J Diferentemente Muito barulho Quem gostou das rimas Do Taz Taz 1 a 0 Certo De tudo que vai Volta Aê caralho Voltou certo É isso Vamos fazer ferver nessa porra Vamos 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 Aê caralho Batalha dos estudantes E todo mundo Ama Eita caralho Eita De escrava Falha dos estudantes A mais prova Da cidade Solta A certified Qualidade Solta A Colle De qualidade Eu sou mais tenebroso Olha a truta aqui só coincidência Tô muito mais velhoz e mais furioso Luke entendeu que eu faço essa cena Só que você tá perante o problema Só que o Toretto não tá com Torex Então vai se fuder que não sabe o problema Isso que você vai ver como é que já faz Essa batalha por isso é seu cânion Eu tenho Torex do Rap-Hop Porque eu só faço freestyle que é instantâneo Seu louco, você é o arrombado Sabia o porquê? Suas ideias dói e cobra Ô trutão, você não entendeu Sabia o porquê? Sua rima não foi nova Cê quer vir contra o menino do jota Ô trutão, então faça mais Sabia o porquê? A diferença do papagaio pro seque Ele também de luta só fala, tá caralho? Tá ligado? É nesse jeito que... Lá vai fazendo agora, desenrola É a diferença do Toretto, não viu meu amor? Em duas rodas Mas tá ligado? Vou te dizendo Faço freestyle e você é um zé Com certeza você é o Toretto Cê pega a nave, mas anda de ré Ô meu Toretto é qualquer parada É inteligente, os moleque é consciente Se eu pegar uma Lamborghini eu só paso pra frente Ôôôôôôôôôё Vesteu, vesteu... Vesteu, vesteu... Vesteu... Vesteu ... Vesteu... 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 Vesteu Tava um frio do caralho e já tá feio, errada, hein? Aê, família! A geral levanta a mão aí! Leva a cultura! Nike Blue! Juliette! Bota esse cara no trap! Bota esse cara no trap! Juliette! Bota esse cara no trap! Bota esse cara no trap! Bota esse cara no trap! Bota ele cara, bota ele cara! Bota esse cara aí! E aí, locoão! Você foi feio nas suas palavras, não teve ideia linda! Pra tocar, tem um apião! Só não toco porque não deram ainda! Mas tá ligado, o bagulho é louco Olha meu truto, agora se agita E se um dia me der um avião Eu toco ainda fácil no rima Então toca fazendo rima Eu entendi na rima, você atravassa No final eu sou o piloto No meio dos ares, sempre a sua caça Nunca entendeu como é que já faz Essa batalha, vou ser retardado Na minha frente eu sou arrombado Eu caça nos ares, então me sou teleguiado Demorou meu trutão, você tá na minha caça Ô meu trutão, então vou te falar Vários na bota, quer vir me caçar Então pode brotar, tô no mesmo lugar Ô meu trutão, nós é rima, só aí Você entendeu, o bagulho é louco Bota a cara na batalha, vem me trocar Você é realmente, eu também sou Só que você não entendeu Porque sua rap sempre é uma barça Você não tá no mesmo lugar Você é da ACN, você tá dentro da área Nunca entendeu como é que faz Então você não consegue essa Desmereça, no final essa é a minha área Essa é a bicicleta e a cabeça Só que você não entendeu Ô meu trutão, nós é rima, é qualidade Nós é todas as comunidades Nós é respeitado em todos os cantos da cidade Você não tá no bagulho Ô meu trutão, então vou te falar Porque quem tem conceito e respeito Entra e sai de qualquer lugar Entra e sai de qualquer lugar Ô meu truta, por isso você é fracassado No final das contas, quem tem que pagar de respeito Nunca que é respeitado Isso que eu vou te falando Essa batalha, nunca que tem sua virtude Tem a diferença na falha em ação Em ser respeitado e tem nas atitudes Sabe quem que não é respeitado? Quais são que nasceu com a bunda virada pra lua? Só esse seu papo de fracassado Porque nunca teve respeito na rua Isso é rima, isso é rima Quem entende adrenalina? Então que brota o pivete Tô te olhando de cima Não é você que fala Quem tem respeito ou não O meu truta por isso Na rima é o caminho Sabe que a gente tá perante calça Não deixa que a rua Vem falar sozinho Nunca entendeu como é que já faz Essa batalha Por isso você se atrapassa Aqui a calçada é bem grande Então relaxa que a rua você não atrapassa Toma Vamos por homem de rima, certo família? Quem gostou das rimas do Menor Jota Faz muito barulho Mente, mente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Taz Menor Jota, certo? Aí, satisfação, certo Barulhos, forte abraço, certo? Abraço, certo Certo Tchau